Gente, em um concurso de redação, as internas aqui de Três Lagoas abordaram a situação de quem vivem nas ruas. Elas relataram as suas histórias de vida. O Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas promoveu o primeiro concurso de redação organizado pelo setor físico-social em conjunto com a direção do presídio. A ação também integrou as atividades do sexto concurso de redação pela Defensoria Pública da União que este ano está abordando o tema Entre o Céu e o Asfalto, onde está a dignidade da população em situação de rua. E a vencedora do concurso foi a detenta Valdirene dos Santos Barbosa, que relatou a sensação de quem mora nas ruas. A gente só vê as coisas bonitas que a gente quer ver, né? Pessoas vão, pessoas vêm, carro, loja. Mas ali, sempre na calada da noite, há um passado, uma história, uma vida. E, peraí, sempre passaram a história, uma vida. Porém, por que isso acontece? Pode ser falta de diálogo, de conversa sincera. Desde um morador de rua se vai pra rua, porque às vezes é falta de conversa em casa, mais amor, mais compreensão. E desde criança até pessoas velas estão na rua. E eu penso assim comigo que é muito triste ver isso, entendeu? É muito triste mesmo, porque, igual eu coloquei lá no meu tema, a gente passa por ali, de imediato, as nossas vistas vêem, às vezes tem receio, às vezes fica com dó, mas a gente volta pro nosso lar, na nossa cama, que é quentinha no nosso teto, e quem fica lá. O que mais sente falta, eu penso comigo, que ali na calada da noite é o aconchego de uma família. Para quem está em cumprimento de pena, atividades de leitura e escrita contribuem não só para que voltem a ter aspirações, mas para que reflitam também sobre as consequências para quem ingressa no crime. São sentimentos e desejos reproduzidos em folhas de papel, proporcionando a sensação de liberdade e o estímulo para escrever uma história de vida diferente. Eu adorei falar a verdade, porque entarde a mente da gente aqui dentro, entendeu? Muito bom, eu gostei muito. Para a diretora do presídio, Leonice Rocha, ações como concurso de redação são importantes no ambiente prisional, pois acrescentam práticas positivas à rotina das custodiadas, e a diretora explicou como funcionou o concurso. Primeiro, teve o concurso do DPU, que é a Defensoria Pública da União. Eles fazem anualmente esse concurso, geralmente para as internas que estudam, que estão matriculadas, porque aqui a gente tem a escola também. Aí a gente surgiu a ideia, vamos fazer um nosso, vamos fazer um aqui com as nossas internas. Eu acho que foi um tema que chamou muita atenção, me despertou para isso, eu e a psicóloga, entre o céu e o asfalto, falando sobre moradores de rua, e aqui a gente tem muitas internas que já viveram essa situação. Então, eu acho que é um tema muito legal, um tema muito... Foi uma coisa muito criativa esse ano, que é uma coisa muito próxima delas, né? Vamos fazer um concurso para incentivar, e como a Valdirene disse, ela gosta muito de ler, e elas leem bastante aqui também, né? E assistem TV, então estão por dentro das notícias. Aí falam, acho que vai ser legal, vamos fazer, porque assim, fica tão distante o concurso, né? Nós já tivemos internas que receberam medalhas nesses concursos, mas assim, fica muito distante delas. Vamos fazer uma coisa mais próxima para incentivar. E aí deu certo, elas gostaram muito, nós tivemos 46 participando. Ficamos muito felizes com isso, aí a gente fez a final, sexta-feira, e premiamos as 10 melhores. E foi assim, uma surpresa, nossa, maravilhosa ler as cartas. Li todas, li todas. Nossa, assim, cada história de vida que chama atenção, né? Atualmente, o presídio feminino de Três Lagoas tem 116 internas. Muitas delas são de outras cidades, e a grande maioria está aqui no local por conta do tráfico de drogas. Mas, de acordo com a diretora do presídio, assim como a própria Valdirene, elas acreditam na ressocialização. Acredito, eu acredito, muito. Eu acho que aqui a gente dá oportunidade de trabalho, de estudo. Muitas internas saem, passam um mês, dois meses, me ligam. Ah, eu quero a minha transferência da escola, porque eu quero continuar estudando. Comecei aí, quero dar continuidade, não quero parar. São muitas as que ligam pedindo, às vezes a gente vem contra, trabalhando. Eu acho que tem as que reincidem tudo, né? Mas, muitas, eu acho que a mulher é mais ressocializável, digamos assim, né? Eu acho que a falta dos filhos, a falta da família em si, ela sente mais, a mulher sente mais. Então, ela comete um erro, mas aí ela aprende e poucas voltam a... Eu acredito nisso. Pelo menos aqui, no nosso presídio. Ao todo, 60 internas trabalham dentro do presídio de Três Lagoas. 36 delas são remuneradas e as demais ganham apenas remissão de pena. E 3 quartos do salário mínimo, mais R$ 90,00 como vale alimentação. A Valdirene é uma das que presta serviço para uma empresa que fabrica refrigeradores. O serviço é desenvolvido dentro do próprio presídio. Eu trabalho, eu ganho minha remissão, tipo assim, ocupamente, né? Aqui, né? O dia inteiro trabalhando é muito bom, não tenho o que reclamar. Quando você sair aqui, pretende escrever mais cartas? Eu tô, na verdade, só que eu tava pensando até de iniciar, de começar a escrever um livro, que eu gosto muito de ler, entendeu? Eu gosto muito de ler. Eu já, uma vez, iniciei, só que eu parei. Não, antes de eu estar aqui. Entendeu? Aí eu tava pensando em escrever um livro. E aqui a senhora, a dona Lela, eu penso assim comigo, por ser um presídio, a gente tem muita oportunidade boa aqui. Quando a gente fala assim, ah, presídio, a gente imagina um bicho de sete cabeças. Realmente, né? Mas aqui, eu não tenho que falar assim, eu sou muito humano com a gente.